E aí, gente bonita, tudo bem com vocês? Bem, que tal se nós fôssemos fazer uma deliciosa lasanha? Bem, então vamos lá para o preparo. Então, esta lasanha vai ser feita com massa de panquecas. Você também pode fazer com a massa convencional, se você quiser, mas esta eu vou ensinar com massa de panqueca. E para fazer ela, nós vamos colocar um copo de leite. 5 colheres de farinha de trigo. 2 ovos. Eu vou quebrar na tigelinha, caso o ovo não esteja bom. E agora, o segundo ovo. Perfeito! Agora, o sal, o sal é a gosto, mas a medida que eu coloco, fica bom em toda a receita. Então, eu estou fazendo uma receita de panquecas, vou usar uma colher pequena. E vou colocar este tantinho de sal. Vou colocar duas colherinhas pequenas de azeite junto com a massa. Uma. Duas. Então, agora, podemos bater. Está pronta! Vamos agora para o fogão fazê-las. Bem, de início, eu vou colocar azeite na frigideira e com um guardanapo, eu vou passar nela, para não grudar a massa. E aí, eu vou colocar o fogão fazê-las. Vamos tentar jogar para cima? Será que dá certo? Não, não dá muito certo. E aí, eu vou colocar o fogão. Muito bem! Acabei as panquecas. Todas prontas. Agora vamos fazer o molho branco. Bem, vamos iniciar aqui então o preparo. Vamos colocar uma xícara de leite bem cheia. Duas colheres de sopa de margarina. Você pode botar um pouquinho de sal a gosto se você quiser. Eu vou utilizar o próprio sal da margarina. Duas colheres de sopa de maisena. Vamos colocar também duas colheres de sopa de água. Então agora vamos ligar o fogo. E aí é só ter paciência e mexer para ele não embolar. O ponto dela é quando ela fica mais esbranquiçada. Que ela perde o amarelo da margarina. Agora já posso desligar. Tá pronto! Pronto! Então vamos começar a montar agora a lasanha. Para iniciar a montagem eu vou colocar um pouco de molho pronto no fundo do pirex. Seguido então com a primeira camada de massa de panquecas. Vou colocar então o presunto. Agora então vai o molho de tomate. Seguido então de outra camada de massa de panquecas. Vou colocar o queijo. novamente a massa de panquecas. Já vou colocar o fogo para ficar pré aquecido para cozinhar. Vou pegar uma calabresa. Vou tirar a pele dela. E aí E aí E aí E aí Bem, agora então vai o molho branco. E a última camada de massa de panquecas. Vamos colocá-la no fogo e em média 30 minutos ela está boa. Bem, então já está pronto, vamos tirá-la. Olha aí! Bem, aí está então a lasanha, a próxima que irei fazer vai ser de siri com camarão. Então eu só agradeço a vocês por terem assistido e quem quiser dar um joinha ou se inscrever no canal será bem-vindo. Obrigado, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!